Bem vindos a mais um vídeo do canal, hoje temos notícias bastante interessantes para analisar, temos CBDCs para variar, temos a Avalanche que está associada a Alibaba, temos novamente o crescimento de Bitcoin, Bitcoin para os 5 mil dólares, também sobre o SDC, temos algumas notícias bastante interessantes vamos ver já à seguida, mas no entanto, antes de continuarmos com o nosso vídeo, há três temas que eu quero falar convosco, e o primeiro é, vamos ver aqui o Kevin O'Leary em modo bebê chorão. Peço a vossa atenção a este vídeo. Eu quero os factos, é tudo, eu não acho que é muito, e, frankly, eu não posso retirar meu dinheiro até eu saber onde é. Eu preciso saber onde meu dinheiro foi transferido, é acreditado que foi para o governo do Bahia, acreditado que foi para o U.S., acreditado que foi stolen em um hack. Eu não conheço nenhum disso ainda, e eu quero saber onde é, porque eu disse todos os meus lawyers, deixem os seus phasers no stun, até que tenhamos factos, então vamos voltar esse dinheiro. Isso é exatamente o que vai acontecer. Eu não sou a única instituição nesta situação, todos queremos nosso caminho de recuperação. Nós precisamos de recuperação, mas não temos um. O que acharam do Kevin O'Leary em modo bebê chorão? Só para dizer uma coisa, eu não compro a narrativa que o Bitcoin anda a vender, que o Kevin O'Leary sabia disto tudo. Acho que ele investiu, acreditou e foi enganado. Eu posso estar errado, não é essa a minha opinião, acho que foi uma pessoa que com muitos investidores já aconteceu, temos o caso de atores quando foi a questão do Bernie Madoff, que também perderam o seu dinheiro. E acho que o Kevin O'Leary foi exatamente esse o caso, se calhar foi-lhe vendido alguma coisa quando foi o crash, já percebeu que a situação é mais grave que aquela que ele percebia, e como é óbvio deve ter alguns milhões lá investidos, e quer agora recuperá-los, algo que não vai ser fácil como nós sabemos, mas ele está a fazer o papel dele, e como é óbvio, quem dizia há uma semana que investi em outra empresa do SBF, duvido que a data de hoje ele o fizesse. Foi só um vídeo que eu quis partilhar convosco para perceberem que nem todos os gurus sabem tudo aquilo que vão falar, este senhor já disse que tivemos o bottom duas vezes. Outro tema muito importante, amanhã às nove e meia vamos ter então o live Twitter Space sobre segurança de criptomoedas, eu vou partilhar a minha experiência e até me considero algo paranoico no que toca guardar os meus investimentos, e é um Space aberto à participação de todos, acho que é muito importante todos nós como investidores partilharmos como é que produzimos nossas criptomoedas, como é óbvio, porque eu vou aprender convosco, se calhar vocês vão aprender comigo, etc, e o Twitter Space é para isso mesmo, nós queremos que vocês participem, se não quiséssemos faríamos um live no YouTube apenas. Ainda sobre esse tema, como é óbvio, será também transmitido live no YouTube, o link vai ser partilhado ainda durante o dia de hoje, e podem colocar as vossas questões no chat do YouTube, para quem não tem Twitter, que vão ser respondidas em direto como se estivessem a colocar no Twitter para nós vermos. Já sabem, amanhã às 9 e meia, é organizado por mim e pelo António Chagas, e contamos com a vossa participação. Há meses, desde que tivemos o botão em junho, que eu diria que em novembro, por causa de vários fatores, poderíamos ter uma inversão do FED. Fui chamado maluco, estava errado, e se forem a ver, ainda tenho algumas pessoas a dizer isso nos comentários. Tive uma troca de ideias bastante interessante com o Rui Andrade, ele é mais analista de dados, eu sou mais analista de sentimento, o que é certo, é que eu andava há meses a dizer que, cuidado, poderá ser, e não tenho certeza e posso estar enganado, que vamos ter uma redução na subida das taxas em novembro e dezembro. E poderia começar a ser falado em novembro. Quem for ver os meus vídeos sabe que eu falava nisto. Agora, os Youtubers que vocês seguem, vejam aqui. Há três semanas diziam, o FED just reset the housing market. The FED just crashed the market. Há um mês. Porque o medo vende. Ok? Mas agora há três semanas dizem que o FED já virou o mercado. Que o FED já fez um reset ao mercado outra vez. E para começarem a comprar. Há um mês dizem isto. Porquê? Porque eles têm que ter uma narrativa que venda. Eu posso começar também a fazer vídeos, onde digo assim, vai tudo para baixo, a Bitcoin vai os cinco mil dólares, etc. E se calhar vou atrair mais pessoas. Mas depois quando eu sei que as coisas vão morar, já vou mudar outra vez. Porquê? Porque as pessoas compram a narrativa atual. Porquê é que eu estou a dizer isto? Pesquisar é muito importante. Não se tem baseado só naquilo que eu digo. Nem no que dizem os outros Youtubers. Agora, a realidade é que eu ando há meses a dizer que isto poderia acontecer. A não ser que agora o FED decida fazer algo que ninguém está à espera. E cá estaria eu para assumir que estou errado. Mas percebam uma coisa. Cuidado com os influencers que vocês têm. Ainda ontem participei num Space que acontece todos os dias, às 11h30. E que disse isso mesmo. Pesquisem. Não é por eu dizer, ou por um Youtuber dizer, que é uma realidade ou uma verdade absoluta. São as nossas opiniões. No meu caso, são opiniões. Neste caso aqui, é click and bait. Ele quer vender. Percebam isto. Este senhor é um técnico de vendas brutal. Por isso, façam a vossa pesquisa. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo no Twitter. E algo que eu faço sempre. Se vocês tiverem bullies, procurem narrativas berries. Que é para verem pontos de vista que vocês não estão à espera. Porque se vocês vão procurar quem está a bullies também, não vos há adiantado nada. Eu, se tiverem bullies no mercado, passo o dia a pesquisar sobre quem está a berries. Se eu tiver berries, vou passar o dia a pesquisar sobre quem está a bullies. É assim que eu funciono. Não me tenho dado mal com isso. E era só um conselho que eu vos queria dar. Porque tenham cuidado com os Youtubers e com os click and baits que eles querem vender views. É só a minha opinião. Vale o que vale. E agora sim. Vamos àquilo que estamos todos cá. Que é o vídeo e a análise ao mercado. Vamos então analisar o estado do mercado de hoje. Temos a Bitcoin nos 16.970 dólares. Nada de preocupante. Está a corrigir 2% no dia. Algo perfeitamente normal para o mercado. E para o estado em que o mercado está. Eu disse que esta semana para esperarmos alguma volatilidade. A Ethereum nos 156 dólares. Corrigi 3%. XRP 38 cêntimos. Corrigi 2%. Este quadro que eu estou a mostrar é um bocado diferente do habitual. Porque aqui é top 100 por open interest. Litecoin também está a corrigir 5%. Teve um pump muito grande. Esta correção é saudável. Não acredito que venha do mercado. Enfim, temos o mercado todo no vermelho. Temos a solar na subida 0.44. É aquele bum bum. Tenta a ver se ressuscita. Mas não parece que a coisa vai lá. A AXS também subiu 6%. É o único verde. Se não estou em erro. Que está aqui pelo Covid. Temos mais álcools. Mas são tímidos. Ah, e SNX. Também está. Enfim, o mercado não está nem bom nem mau. Está. Sai do S, que é aquilo que a gente não gosta. E é um mercado bastante difícil de fazer trade. Indo aqui à nossa descenda análise, como é habitual. Eu não vejo o doom and gloom que toda a gente está a falar. Continua-se a falar na capitulação. Nós continuamos a esperar por ele e prontos para comprar, como é óbvio. Não devem comprar nem vender nada com base naquilo que eu digo. Mas os dados que eu vejo não apontam para nenhuma capitulação para já. Isto pode mudar a qualquer hora. Mas a realidade é que a BTC depositada nas exchanges caiu 8% e os inflows caíram 11%. Estamos bem. Não me parece que vá haver alguma venda massiva ou que não exista pressão de venda neste momento. Temos ainda aqui que os inflows para as exchanges são o volume mais baixo em 51 dias. Temos ainda que o flow cripto-autofia de exchanges são o volume mais baixo em 295 dias. Ou seja, não parece que a gente vai capitular para já. Não estou dizendo que não vai acontecer. Mas quem segue este canal sabe a minha opinião. Eu acho que estamos a começar a nossa recuperação para termos um all time high em 2023. Antes de avançar para as notícias, só dizer aqui que o Credible Crypto, uma conta que eu já sigo há algum tempo, tem a opinião que nós vamos de facto um bocadinho mais abaixo, aqui mais ou menos a estes níveis, fazer um novo higher low para depois subirmos até os 19.500 dólares. Um detalhe que ele diz que sim, aí tem que se ter algum cuidado com o que é que vai acontecer no mercado a seguir. Não acredite em mim, acredite em quem percebe. O Credible Crypto tem sido muito assertivo naquilo que tem dito. Agora, a primeira notícia do dia, o Bitcoin pode cair 70% para 5.000 dólares para ver uma empresa de estudos. Eu não acredito, duvido muito, a não ser que seja aquilo que eu vos tenho dito. Eles falam em 2023 e quem segue este canal sabe que eu acho que nós vamos ter all time mais em 2023, já vamos fazer topos históricos. Mas, a seguir este topo histórico, aí sim vem o mother of all crashes e vamos cair como nunca ninguém está à espera. Existem vários fatores que podem impor isso. Eu já expliquei nos vídeos passados. Eu acredito que a gente pode estar a começar agora a iniciar uma recuperação. O Fed na próxima semana vai ser decisivo. Se ele subir os 35 pontos base, esqueço a recuperação, estou completamente enganado. Se ele subir os 50 pontos base, preparem-se para as cripto, entrar em modo balístico e fazer concorrência com a empresa de fluxões do Elon Musk. Não vou alongar muito esta notícia. Eu acho que é mais fã da CNBC, como costumam dizer, borda d'água dos Estados Unidos. Mas, só para vos dizer que já estão outra vez a criar este medo no mercado. E quando eles dizem para a gente olhar para um lado, nós olhamos para o outro. Pelo menos é assim que eu acho que devem funcionar. É assim que eu funciono e não tenho nada mal com isso. Opinião bastante duro, finalmente, mas também vem de um site de criptomoedas. O colapso da FTX foi um crime e não um acidente. SPF é um vigarista e um fraudador, isto está traduzido, de proporções históricas. Nem o New York Times quer vermos sobre isso, mas finalmente alguém está a chamar as coisas pelos nomes. Está aqui mesmo a dizer que, deixe-me só ver... Ah, aqui está. Nas semanas desde o império de criptomoedas da SPF foi relevado numa casa de mentiras. As principais organizações de notícias e comentaristas muitas vezes falharam em dar aos seus leitores uma avaliação direta do que exatamente aconteceu. Instituições de agosto, incluído o New York Times e o Wall Street Journal, descobriram muitos factos importantes sobre o escândalo, mas pareceram repetidamente minimizar os factos das maneiras que atenuaram a intenção e a culpabilidade do Banco de Freeman, do SPF. Mas, aqui está. É por isso que em uma entrevista recente do New York Times foi amplamente ridicularizada por parecer enquadrar o colapso da FTX como resultado de má administração e não de má conduta. Um artigo do Wall Street Journal lamentou a perda de boa sua insegredade da FTX. Eu concordo. Isto é ridículo. Sustentando a postura filantrópica estratégica da SBF, o co-fundador da Vox, cornista do status quo neoliberal, parecia encobrir as suas próprias complicações ao acreditar o dinheiro da SBF por ajudar os democratas em 2020, evitando a probabilidade de que o dinheiro tenha sido efetivamente desviado. Ana Gomes, Maria Ana Mortágua. Oi? Estão aí? Querem falar? Ai! Democratas, lavagem de dinheiro? Ah! Não, pois não. Para mim me parecia. Ana Gomes disse há pouco tempo que era uma lavandaria. Enfim, só uma pequena brincadeira. É um artigo bastante interessante. Refacto fala sobre aquilo que todos nós sabemos, aquilo que nós temos a opinião. Foi um roubo. Roubaram as pessoas. O dinheiro foi parar alegadamente ao Partido dos Democratas e não só. Ainda há o dinheiro da Ucrania para se falar. Mas esperar que finalmente alguém comece a agarrar nisto. A Fox News tem tentado. O Tucker Carlson tem feito um trabalho brutal sobre isto. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Eu espero que ele acabe preso como o Madoff, que é isso que ele merece. Mas ele pagou bem para estar neste momento em liberdade. Agora, como já tínhamos falado, o SBF continua a ser manchete. E como é óbvio, toda a comunidade de criptomoedas está a preocupar com alguém a ditar os termos para ir fazer uma audiência ao Congresso americano. Ele diz aqui que eu vou lá, mas vou quando tiver acabado as coisas que tenho que aprender e de rever. Não tenho a certeza se vou ter até dia 13, mas quando tiver eu vou lá dar o meu testemunho. Ou seja, haja visto normal. Ele recusa-se a destunhar perante o Congresso dos Estados Unidos e aceitou. Vocês chamem-me conspiracionista se quiserem, mas a realidade é que há muito mais por trás disto do que aquilo que as pessoas querem perceber e daquilo que vos querem fazer entender. Ainda, a empresa por trás da USDC pausou os novos empréstimos, mas pagou os clientes primeiro. Eu não acho que a USDC vá à falência. Acho que tomaram uma decisão inteligente e suspenderam os seus produtos que davam mais rendimento. O produto de rendimento da empresa tecnologia de pagamentos, Circle, interrompeu novos empréstimos apenas algumas semanas depois de que a empresa reduziu o seu rendimento para zero, à medida que o contágio da FTX se espalhava. Isto é uma medida, a minha opinião, agilizada em termos financeiros. A Circle não está aceitado novos empréstimos depois de pagar aos seus clientes. Vamos evitar o FUD, eles pagaram e depois suspenderam. A mudança ocorre após a falência da FTX, que precedeu o corretor principal digital Genesis, interrompendo resgados de clientes e novas originações de empréstimos. Nada de mais, eles suspenderam, está tudo ok. Não há motivos para FUD. Só pus esta notícia aqui para perceberem que agora vai começar a haver FUD à volta da Circle. Já vi alguns tweets em que eles estavam falidos. Bullshit. Não estão. Estejam tranquilos que nada disso é o que vai acontecer. Pelo menos, à data de hoje, nada aponta para isso. Não podemos ter certeza de nada. Agora, a Nexo vai encerrar a operação nos Estados Unidos. Eles justificam este encerramento com a falta de clareza dos reguladores dos Estados Unidos. A Nexo, uma plataforma de ativos digitais que oferece serviços de empréstimos em uma bolsa, disse que vai eliminar gradualmente as suas operações nos Estados Unidos, como resultado direto de um bico sem saída, às suas tentativas de obter clareza dos reguladores dos Estados Unidos. Todos nós sabemos que o Gary Gensler da SEC não está a fazer nada, só está a prejudicar. Não viu a SBF, não viu a FTX. Ah! Diadocos, um bocadinho melhor. Mas a realidade é que a Nexo vai sair e, como já o Brad Gerlinghouse tinha dito no passado, existem outros mercados mais interessantes. Aliás, fazem mesmo referência a isso aqui. Brad Gerlinghouse, da Ripple, disse à CNBC no ano passado que, embora mercados como Singapura e até partes da Coreia, onde há um esforço cuidadoso liderado para o Governo definir estruturas relatórias claras em torno de criptomoedas, ironicamente, aqui nos Estados Unidos eles não fornecem a mesma clareza. A realidade é esta, os Estados Unidos estão a atrasar a adoção, mas, meus amigos, digo-vos uma coisa, quando eles tiverem uma clareza regulatória, este mercado vai disparar a sério. Isso nós só temos de ser pacientes e esperar até lá. Nós estamos investindo a longo prazo, ninguém quer comprar Lamborghinis em dois dias, até porque Lamborghini é um preço de investimento. E agora, mais uma notícia de que mais uma exchange está a fazer layoff. A Bybit, e eu tenho-vos dito, não confio muito na Bybit, talha este ano anunciou que vai reduzir a sua força de trabalho, e o CEO disse mesmo que é uma decisão difícil tomada hoje, mas tempos difíceis exigem decisões difíceis. Acabei de anunciar planos para reduzir a nossa força de trabalho como parte de uma reorganização contínua nos negócios, à medida que nos movemos para reorientar os nossos esforços para o fundamento do mercado de baixo, ou seja, para os mercados estarem baixos. Eu volto a dizer que o contágio de FTX ainda não está totalmente terminado. Não sei se a Bybit tinha ou não exposição. A realidade é que, mais uma vez, o que é que está a acontecer? Está a haver mais layoffs e acho que não vamos ficar por aqui. O que é que seria nós estarmos a fazer um vídeo sobre notícias de criptomoedas e não termos mais um país a preparar-se para os CBDCs? Agora até o Paquistão se está a preparar para lançar o seu CBDC em 3 anos, até 2025. Diz mesmo aqui, o Banco do Estado do Paquistão assinou novas leis para instituições de dinheiro eletrónico e entidades ambacárias que oferecem instrumentos de pagamento digital para garantir a emissão oportuna de um CBDC nos próximos 3 anos. Vamos só relembrar o que é que o Charlie Munger disse em Fevereiro. Lembram-se da Múmia ter dito isto? Vocês concordam com a Múmia? Deixem os vossos comentários no vídeo se também acham que vai demorar 100 anos para o dinheiro fiduciário ir para zero ou se vai acontecer antes porque, como nós sabemos, o seu valor na realidade é zero. Só, antes de continuarmos, pedir-vos um pequeno favor. Estou muito próximo de chegar aos meus seguidores do canal, pelo que peço-vos a vossa ajuda para subscreverem o canal. Falta muito pouco, pouco mais de 150 seguidores. Estamos quase lá. Gostava de atingir essa meta até ao final do ano e com a vossa ajuda a ser quase possível. Por isso, como eu costumo dizer sempre, subscrevam o canal, partilhem com os vossos colegas, amigos e conhecidos para ajudar então a atingir esta meta que para mim é bastante importante. Continuando. Os reguladores em todo o mundo, desculpem, vêem as moedas digitais, os CBDCs, como uma forma de aprimorar os recursos fiduciários. Claro que eles já sabem, como nós, que o valor é zero. Herdando a proeza financeira das tecnologias que alimentam as criptomoedas. O Paquistão junta-se a esta lista anunciando os novos regulamentos para garantir o lançamento do CBDC interno até 2025. Eu acho que a Europa está-se a preparar para 2024 e 2024, 2025 vai ser os anos da mudança e da forma como todos nós transacionamos dinheiro. Nós estamos todos mais à frente porque já estamos a transacionar em criptomoedas. Ainda sobre o SDC, a Circle, encerra a fusão que tinha com a SPAC com a Concordo. Porquê? Muita gente começou a dizer que está na falência. Não, o motivo é muito simples, a SEC não autorizou que esta fusão acontecesse. A Concordo tem sido uma forte parceira e agregou valor ao longo deste processo e continuaremos a beneficiar do seu conselho e apoio de Bob Diamond e da equipe Concordo. Estamos apontados porque a transação proposta expirou. No entanto, tornar-se uma empresa pública continua a fazer parte da estratégia central da Circle para aumentar a confiança e a transferência que nunca foi tão importante. A realidade é que eles tiveram que parar com isto porque a SEC não autorizou que esta fusão acontecesse. Mais uma notícia que eu vos trago para que vocês percebam que vai haver muito FUD sobre a SEC nas próximas semanas de que está falida, etc. Até ainda não faliu, agora estão a ir atrás da SDC para ver se a coisa pega. Agora os nossos amigos do Brasil estão finalmente a obter a clareza regulatória para a indústria de criptomoedas. O Brasil está-se a tornar um polo de criptomoedas. Legalizaram há pouco tempo a Bitcoin como meio de pagamento. E agora estão a dar um passo à frente em relação ao resto do mundo. Como diz mesmo aqui, eles obtêm clareza regulatória em meio da incerteza global. Ou seja, numa altura em que globalmente toda a gente não tem qualquer tipo de clareza e há impostos, etc. Mas regulamentação não existe. Eu acho que antes os impostos deviam ter vindo a regulamentação e depois sim. Os impostos, é a minha opinião, mas nós já sabemos como é que são os governos que nós temos atualmente. Primeiro taxamos, depois regulamos. Como diz aqui, só para não me alongar muito mais sobre estas notícias, as notícias regulatórias recentes sobre o Brasil dão um raio de esperanças já que outros países ao redor do mundo estão a avisar o setor das criptomoedas sem fazer a distinção entre bons e maus atores. Especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Porquê que será? Ai, Joe Biden e von der Leyen. Ah, porquê que será? Qual é a ideologia política destes semaninas? Volto a dizer, se puderem, Dubai. Mas só se puderem, não nem passos maiores que as pernas, senão em vez de pouparem impostos vão estar a pedir empréstimos para sustentar o vosso modo de vida. Agora, mais uma notícia sobre um creche iminente. Não vou me alongar muito, vou partilhar convosco. A única coisa que eu vos digo é, sejam calmos e ponderados. Nem a Bitcoin vai chegar amanhã aos 100 mil dólares, nem vai chegar amanhã aos 5 mil dólares. Aqui, os traders estão todos a divergir. O capo continua calado, desapareceu do mapa. Ele ainda acha que nós vamos capitular, porque senão já tinha havido invalidação. Para ele ainda não aconteceu. Aqui, nesta notícia, falam no Credible Crypto algo que eu vos falei no início deste vídeo. Vamos ver. Temos é que se ter calma, perceber que não vai haver super cycle para já. Temos que superar várias etapas para que isso aconteça. Mas, se acontecer, volto a dizer, eu acredito que vamos ter um ciclo bastante positivo para nós. E um super cycle quase que arrisca dizer que sim. Agora, dos nossos amigos do Crypto Fácil. A KuCoin contrata uma empresa de auditoria para verificação das suas reservas. Após a Binance, a Exchange Criptomayage KuCoin também anunciou novos passos para a sua iniciativa de prover mais transparência quanto às suas reservas dos usuários. Num comunicado divulgado na segunda-feira, a Exchange anunciou a contratação da empresa de auditoria Mazars para verificação das reservas. De acordo com a KuCoin, esta empresa vai fornecer um relatório terceirizado de constatações factuais oferecendo aos clientes e potenciais clientes da KuCoin uma transparência adicional. Além disso, a empresa vai fornecer detalhes da prova de reservas e a responsabilidade de clientes da KuCoin. Volto a dizer, não se coloquem em risco, eu não acredito que a KuCoin vá abaixo, mas não vale a pena correr o risco de ter as vossas criptomoedas nas Exchanges. Se tem dúvidas sobre isso, relembro que vai haver então um Space amanhã às 9h30 onde nós vamos falar sobre isto e serão umas notícias que nós vamos abordar porque é que não o devemos fazer. Não é só por causa das falências, é por outros temas que eu também quero partilhar convosco porque é que eu acho que não devemos ter as criptomoedas nas Exchanges. Volto a dizer, eu acho que a KuCoin não vai abaixo, mas pode acontecer e como tal, o tempo está prevenido para tudo. Agora, para terminar as últimas três notícias. Primeiro, o Reino Unido está finalmente a finalizar o plano para a regulamentação das criptomoedas. Isto é positivo, a regulamentação tem que chegar e, como é óbvio, depois da regulamentação vem o CBDC. Isto não é novidade e o Reino Unido está a se tornar um polo muito, muito à frente no que toca às criptomoedas. Será positivo ou não? Vamos ver, ele está a tomar algumas medidas polémicas não relacionadas com as criptomoedas. Não é só para este vídeo. Mas temos que ter algum cuidado sobre esta pressa em adotar a regulamentação das criptomoedas. Mas... Ele se tem um presidente agora que até é favor da tecnologia, mas também é favor dos CBDCs. É bom, mas com alguma cautela temos de estar atentos ao que é que vai acontecer no Reino Unido. Agora, para aqueles que procuram sinais de compra, o Jim Cramer aconselha os investidores a venderem as suas criptomoedas. Não sei o que é que vocês acham, isto por norma é um sinal de compra e o Inverse Cramer ETF acho que está positivo por isso. As pessoas costumam brincar, com a móvel devem comprar só por causa disto, mas este dinheiro não costuma estar muito certo nas suas previsões. Foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Como sempre, a única coisa que eu peço é a vossa ajuda. Subscrevam o canal para ajudar a darem a chegar aos meus seguidores até ao final do ano. Acredito que é possível. Estamos muito, muito próximos. Deixem-me os vossos comentários sobre o vídeo. Foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Peço desculpa não ter tido o vídeo ontem, mas tive problemas técnicos. Espero que não voltem a acontecer. E até ao próximo vídeo.